Eu entendi bem isso. Foi legal você falar essa história, assim, de chefe e líder, assim, que realmente tem muita diferença de um pro outro, muito. Você acha, eu tenho muito na minha cabeça, assim, que a pessoa, ela meio que nasce líder em algumas coisas. Às vezes o cara também não é líder em tudo, tem um cara que é líder em uma coisa, tem um cara que é líder... Às vezes até no seu grupo, assim, pode ter três, quatro líderes de coisas diferentes ali. Mas eu acho que o cara meio que nasce com aquilo ali, assim, sabe? Então, essa é a primeira teoria sobre liderança, que teve na história, né, dos estudos sobre comportamento. Então é a liderança por traço, o cara nasce líder, ele tem um perfil de liderança, o jeito que ele fala, o jeito que ele anda, o jeito que ele decide, o espaço que ele ocupa quando ele chega, o tipo de influência que ele tem. Então a gente percebe que essa aí foi a primeira ideia. Inclusive tinha uma descrição física sobre como seria um líder. Olha que doido. Só que aí... Era uma mulher, né, pô? Sacanagem, era uma mulher. E pior que não era, de jeito nenhum. Tinha que ser homem, inclusive. Não, mas todo cara que manda, chega lá na casa dele, manda nele, pô. O líder é a mulher, né? Isso aí é conversa. Você pode falar o que quiser sobre isso, que eu tenho certeza. O cara manda, chega lá, manda nele. Você é conversa. E no mínimo, no mínimo, ela finge que não manda pra mandar mais. Isso aqui, finge que não manda, manda mais. Não, não, só. É porque... O dia que as mulheres entenderem isso, acabou o mundo. Que elas acharam que mandam a nossa. Não, eu sempre falo isso. Todo mundo lá em casa, por exemplo, pensa que o Edu, tadinho, o cara bonzinho, a Dani é brava. Eu tenho um ponto de dó do Edu, pra falar a verdade. Ah, vê, pra você ver, vai ver, vai conviver, né? Porque ele é muito firme também nas posições. Só que eu sou mais pra fora, ele já é mais de boa, mais tranquilo. Então, às vezes, o que eu vou resolver falando um pouco mais alto, gesticulando mais, ele resolve na boa. Apesar de que ele é carioca, então, vou, pena, porque ele tá lá. Ô, Rameu, aí fala mesmo, fala do caramba. É, ali é a dose. Mas então, Rodrigo, o que aconteceu com essa teoria aí? Na Segunda Guerra, ela caiu por terra. Por quê? Porque os líderes eram escolhidos por esse tipo de característica. E muitos falhavam na liderança. Então, o que a gente entendeu? A gente tem várias outras teorias sobre liderança. E o que a gente entendeu? Que qualquer perfil de pessoa pode ser líder. É claro que algumas pessoas têm características que vão contribuir com um desenvolvimento mais fluido da liderança. Vai facilitar o trampo dele. Vai facilitar o trampo dele. Mas não é que uma pessoa, por exemplo, introvertida não possa ser líder. O cara pode. Só que ele vai ter um perfil. Ele vai conseguir liderar um tipo de grupo. Diferente do que você vai liderar. Tem gente que vai responder super bem a um líder diretivo, por exemplo. Que é aquele que manda. Tem gente que não. Tem gente que o cara precisa vender ideia. E a grande sacada da liderança, do atendimento, das vendas, é nós entendermos que as pessoas são diferentes. Então, o que funciona pra mim demais pode não funcionar pro Robertinho. Pode não funcionar pra você. E o cara que realmente tem intencionalidade, lembra dessa palavra que eu vou falar 300 vezes hoje, né? O cara que tem intencionalidade, que tem presença ali no seu próprio trabalho, na sua família, na sua própria história, ele tem esse feeling. Como que eu vou lidar com o Robertinho? Qual que é o jeito que eu vou me conectar com ele? Como que eu vou fazer o rapport com ele? Rapport é uma forma de comunicação profunda. fluida. De uma forma que eu vou olhar pra ele, eu já vou entender o que ele precisa, o que ele quer, o que ele quer comprar, como é que ele quer negociar, enfim. Como que eu vou influenciá-lo? E nós precisamos entender isso, quando a gente tá liderando. Nosso produtor fala o rapport direto aqui. Direto, direto. Ah, você não manteve o rapport. Você não quebrou o rapport. Rapport. Tchau.